O momento tão aguardado, chegou o tema das nossas aulas gratuitas do Clube de Alemão desse mês, é super especial. Eu vou finalmente te contar tudo sobre o nosso novo livro de exercícios do Clube de Alemão. Agora a nossa gramática do alemão básico, The Ausländer, tem também o seu livro de exercícios. Ele vai te permitir aplicar tudo o que você aprendeu com a nossa gramática com mais de 1.500 exercícios exclusivos com gabarito criados por mim e pela equipe pedagógica do Clube de Alemão. Agora já pode acabar com a ansiedade por aí que logo logo nosso livro de exercícios estará disponível para todo mundo adquirir. O lançamento dessa belezura aqui vai acontecer no dia 14 de outubro, dia da nossa primeira aula das aulas gratuitas com a LUD de outubro. Às 10 horas da manhã de Brasília e às 15 horas da Alemanha. E se você acha que acabou por aí, fica ligado, fica ligado aqui no meu perfil nos próximos dias para saber mais spoilers desse lançamento maravilhoso e eu estou te esperando no dia 14, hein?